Me dá a Natália Mendonça, aqui no Balanço Geral. Gente, um carro invadiu uma loja de roupas e calçados. Conta pra gente como é que foi isso aí, Natália. Exatamente, Loares, e uma loja de roupas infantis, viu? Teve livramento pra todo quanto é canto aí, viu? A vendedora que tava na loja disse que tinha acabado de chegar, que estava esperando uma outra vendedora, que é amiga dela, pra que as duas fossem desmontar a vitrine. Essa outra colega não foi, porque o filho se machucou, e aí, então, ela decidiu fazer uma faxina e tomar um café no fundo da loja quando esse carro invadiu a loja. Ou seja, se a colega tivesse ido e as duas estivessem ali desmontando a vitrine, provavelmente seriam atingidas. Esse acidente aconteceu aqui onde eu estou, no setor Nova Suíça. O pessoal da loja pediu pra gente não mostrar, enfim. Mas nós temos as imagens que foram feitas, inclusive, pelo pessoal que foi prestar socorro. O pessoal da polícia militar esteve lá, os bombeiros também. Inclusive, eles gravaram um trechinho de uma entrevista com essa vendedora que conta como tudo aconteceu. Vamos escutar. Liguei pra ela, né? Nem conseguia. Pegava o celular e quem disse que eu achava o número dela pra ligar, era de tão nervosa que eu tava. Gente, perna tremia, braço tremia, eu mal conseguia. Aí eu consegui fazer uma chamada de vídeo pra ela. Ela tava na outra loja, que ficou coincidência. A outra funcionária não foi, então ela tava lá. Liguei pra ela, pra imediato ela vir pra cá. E ela fechou a loja lá e veio pra cá. É, esse trecho aí dessa entrevista não fala muita coisa, né? Na verdade, é ela contando que ligou pra irmã dela, dizendo que não tinha se machucado e tudo mais. Mas ela também contou aí, nessa entrevista, a Oloares, desse livramento. Ela usa essa palavra, né? Que ela poderia estar na frente da loja, poderia ter crianças na loja, já que se trata de uma loja de roupa infantil, né? Experimentando alguma coisa ali com os pais, que geralmente acontece. De acordo com essa própria vendedora dessa loja, a motorista do carro teria passado mal, perdeu o controle da direção na hora de fazer ali uma rotatória que tem aqui no setor Nova Suíça, subiu em cima ali daquele canteiro central e entrou na loja. No momento em que ela entra na loja, ela já entra freando e conseguiu parar ali dentro da loja, não saiu arrastando tudo, mas foi por muito pouco. A motorista desse carro é uma senhora, não teve ferimentos. A gente vê aí as imagens, né, dessa loja, de como tudo ficou destruído, né? Parte da loja em cima do carro, por sorte ela não se machucou, foi socorrida, medicada, está tudo bem, agora só o dano material. Claro, a loja vai ter que procurar seus direitos e tudo mais. A dona do carro provavelmente vai arcar com todo o prejuízo, resolver toda essa situação. E que bom que ninguém se machucou, né? É, fica aí, né, a ficar atento mesmo. Obrigado, viu, Natália? Obrigado aí pelas informações. Porque aرجta,